Fala galera amante desse estilo que tanto veneramos chamado Rock'n'Roll Chegamos aí então ao nosso último vídeo do ano galera Nosso último vídeo de 2019 E pra comemorar aí essa mudança de calendário galera Vou falar um pouco sobre o mítico Father Time Que é o responsável por trazer o ano novo galera Então, solta a vinheta! O Father Time, o pai do tempo, tem origem na mitologia grega E é um senhor que vem levar o ano velho e trazer o ano novo galera Ano novo que é representado através de uma criança Descrito como um homem barbudo, idoso, às vezes com asas Vestido com uma túnica, carregando uma foice e uma ampulheta O Father Time também é chamado por alguns de oceifador Pois ele vem ceifar o ano velho e trazer o ano novo Bom, pra comemorarmos a chegada de 2020 Vou trazer pra vocês 5 músicas que trazem o tema do Father Time A primeira banda que trago pra vocês aqui galera É o Stratovários Com a rápida Father Time Lançada nesse disco aqui ó O episódio de 1996 galera A próxima música é a divertida Father Time Da banda Majestica Lançado em 2019 No disco Above the Sky O Metallica também fez sua menção ao Father Time Na música Minus Human Lançada nesse disco aqui O SM Que por sinal é um disco fantástico galera E foi lançado em 1999 O Bon Jovi também gravou uma linda faixa chamada Father Time Lançado em seu disco Strange in the Town De 1991 Pra finalizarmos aqui galera Temos o Blind Mellow Com a excelente Father Time Faixa de seu disco From My Friends De 2008 Então é isso aí galera Conheciam aí o mítico Father Time Deixa aí as suas opiniões no comentário galera Aproveita se inscreva no canal E deixe seu joinha Sendo assim Um feliz 2020 pra vocês galera E até o ano que vem Beleza Falou E até o ano que vem 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 Obrigado.